Apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Nelson Tavares veio direto do Céu, especialmente para fazer o programa aqui com a gente. É um prazer, Nelson, recebê-lo depois. Como é o Céu? É verdade. Não, eu vim de outro lugar depois eu te conto. Já vou apresentando aqui o povo, Nelson Tavares, também ela vindo direto do Céu, Deusa Nogueira. É Deusa, né? O nome até complementa um pouquinho. E aí? Seja bem-vindo. Bem-vindo, né? Boa tarde a todos, né? Que a gente possa bem aproveitar esses momentos de reflexão. Uma alegria muito grande estarmos aqui. Completando o trio celeste, Berenice Lima. E nós estamos no Céu desde as 6 horas da manhã. Opa, que beleza, né? E Eduardo que tá num pé no purgatório, né? Rezem por mim pra me parar no inferno. Estamos falando isso por quê? Porque o tema de hoje é Céu, Inferno e Purgatório. Olha só. Mas é um tema importantíssimo, né? Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo. O que que acontece? Pra onde que eu vou quando morrer? Grande parte da população acredita realmente no céu, no inferno, as pessoas, os nossos irmãos católicos, evangélicos. A crença é exatamente calcada na questão do céu, do inferno e do purgatório, né? Não sei se o acho que o evangélico não trabalha com a ideia de purgatório, mas o católico que trabalha com a ideia do purgatório. Ainda bem, né? Porque é o meu caso, senão eu ia direto pro inferno, Nelson Tavares. Pesados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. O nosso programa é interativo, vocês já sabem o tema, podem ligar, podem participar. 3386 1400, vocês já repararam que o estúdio tá bonito. Tem uma televisão aqui atrás da gente. O que que fica passando aqui? Deixa eu ver. A logo do debate. É, tá bonito. Então, nossos ouvintes, aproveitem, participem, digam se gostaram, né? Do novo visual, deem sugestões, que são sempre bem-vindas, pra que o estúdio ficar cada vez mais bonito. É, então vamos ligar, vamos participar. 3386 1400, o Claudinho tá aí botando palmas e mais palmas. Liguem, a cheirinha sempre fica ansiosa, ela gosta de uma média de pelo menos 100 ligações por programa. Pelo menos. Mas se você não quiser ligar, hoje em dia com a tecnologia, né? Pessoal, eu não quero falar, então manda mensagem pelo WhatsApp. Tô aqui acompanhando, já o dois. A Berenice já tá compartilhando também, eu já vou falar do Facebook, então o WhatsApp, você manda pelo telefone 984867633, 984867633, mensagem de texto. E você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radioridejaneiro.am.br. você vai lá no menu, canto superior esquerdo, toca no menu e você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso vale inclusive para o seu smartphone ou tablet. Você entra no site, vai no menu e tem a opção de ouvir ao vivo o programa. Isso foi ótimo porque muitos ouvintes moram em locais em que o AM não pega bem. Com a internet, esse problema acabou. Então seja aqui no Rio, seja no estado do Rio, seja no Brasil e no mundo, você pode ouvir tranquilamente a Rádio Rio de Janeiro. Igual o Nelson Tavares fez agora, acessando ali. Perdoe, eu tô acessando. Não, tá acessando, tá compartilhando. Então, pessoal do AM, um grande abraço, do ZYJ462, 1400 KHz AM. A grande audiência do Radinho de Pilha. Cada vez eu recebo mais fotos de Radinho de Pilha, cada um mais bonito que o outro. Enfim, tem radinho pequenininho, tem um que era tão pequeno que eu não sei como ele funciona. É um rádio em miniatura. É porque só cabe o programa da Rádio de Rio de Janeiro. Deve ser, deve ser. Então, o pessoal do Facebook, ó, a Berenice Lima já compartilhou. A Deusa tem Facebook? Ih, não. Olha, será possível, meu Deus do céu? Acho que até o mês que vem tem que ter, né? Tem que ter. Porque senão eu vou pro limbo, né? Não, o limbo acabou. Acabou, né? Vai me fazer companhia no purgatório. Então, ó, a Berenice Lima já compartilhando o programa na página dela. Nelson Tavares já compartilhando também. Já fiz. Então, oremos por Deusa Nogueira e Maria de Fátima Miranda, que estão sem Facebook. Miranda tá no céu, não conseguiu um voo pra chegar aqui hoje. Mas, é, queríamos pedir uma coisa aos nossos ouvintes, né? A gente sempre relata pra vocês o grande esforço que todos nós fazemos para estar aqui, para levar a mensagem da doutrina espírita. A Rádio Rio de Janeiro vem há muitos anos lidando com dificuldades imensas. Eu era ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e já ouvi aqui o nosso querido Gerson Simões Monteiro falando das lutas que se tinha pra manter a rádio no ar. Lembro das campanhas pra comprar antena, aquela luta toda. A gente ficava rezando pra conseguir comprar aquela antena, a antena foi comprada. E todos os obstáculos enfrentados pela rádio foram superados ao longo de todas essas décadas. Eu falei do Gerson, mas muitos companheiros ao lado dele aqui na rádio, no microfone, compartilhavam conosco as suas ansiedades, os seus receios em relação ao futuro da emissora. E o tempo passa, né? O tempo voa e as dificuldades continuam numa boa. Porque não é fácil, né? Você manter uma estrutura de uma rádio como essa. Vocês veem o esforço que nós fazemos. Tá aqui a gente sempre tentando melhorar os estúdios, melhorar a imagem, melhorar a qualidade do som. Nós temos funcionários capacitados, tá? E o Claudinho aqui na técnica, o Caio, a Sheila no telefone, o pessoal que cuida da limpeza, o pessoal que cuida da produção, do jornalismo. Vocês não têm ideia da estrutura que envolve para a Rádio Rio de Janeiro, o IOWAR. E só lembrando que nós aqui, nós, nosso programa, vocês, nós somos voluntários, né? Certo. Nós não recebemos nada e nós contribuímos, aliás, nós pagamos, nós contribuímos aqui a esses programas da rádio, a maioria, né? Muitos deles são de voluntários, divulgando aí a doutrina espírita e a nossa contribuição. E nós viemos, né? Aproveitar essa oportunidade do programa para dividir com vocês a nossa também ansiedade, assim como os nossos companheiros tinham, de manter a rádio cada vez melhor, levando a mensagem da doutrina espírita, levando o esclarecimento que conforta, que consola, que liberta, que salva vidas. Para isso, nós precisamos da ajuda de todos vocês, da comunidade espírita. E agora, mais do que nunca, a gente fala para a comunidade espírita do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, porque nós recebemos auxílio, nós recebemos apoio de diversos companheiros espíritas que estão por diversos países do mundo. E a nossa conclamação a vocês é que busquem entrar no Clube da Fraternidade, que é o Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Noir. É o Clube da Fraternidade que financia toda a estrutura da Rádio Rio de Janeiro. Então, você que já está no Clube da Fraternidade, a gente sempre pede, converse com um amigo. Vocês imaginem, gente, se cada um de nós, eu faço isso, se cada um de nós conseguir trazer mais um, nós vamos dobrar o número de contribuintes do Clube da Fraternidade e poder investir. Porque o que nós queremos, Berenice, Deusa, Nelson, é investir. Nós estamos com projetos de levar cada vez mais programas ao vivo, cada vez mais programas em vídeo, você poder acessar o YouTube, poder ver o programa que você quiser, a hora que você quiser. Enfim, projetos não faltam, mas precisamos dos recursos. É o que eu e a Deus estávamos conversando ainda há pouco. Nós precisamos da rádio. A humanidade precisa da Rádio Rio de Janeiro. Porque a rádio, ela é um remédio para a nossa alma. Olha, em tantos lugares que eu vou, e muitos, sempre tem uma ou várias pessoas contando alguma história que, muitas vezes, a rádio salvou a vida daquela pessoa, na reflexão. Nós recebemos aqui esses relatos. Então, eu acho que nós precisamos da rádio, sabe? A rádio, a humanidade precisa da rádio. Nós precisamos desse remédio que a rádio doa. Nós precisamos desse alimento espiritual que a rádio doa. Então, quando você, ouvinte, ajuda financeiramente a rádio, você também está contribuindo para que esse remédio chegue a alguém, chegue a alguma alma sofrida. Então, nós estamos sendo convidados a participar de um banquete de amor, de um banquete de luz salvando vidas, na verdade. Tem até um outro aspecto que eu sempre lembro, né? Quanto à questão do que mantém. Porque as pessoas podem pensar assim, mas qual é a dificuldade? E a gente vê a questão da publicidade. A rádio não faz publicidade de nada que seja contrário à diretriz da doutrina espírita. Nós não anunciamos bebida alcoólica, não anunciamos cigarro, né? Nada de vício, né? Nada de vício. E se a gente observar, observa a mídia comum, vê os anúncios que estão na mídia comum e compara com os anúncios que a rádio faça. Então, também, eu acho que é uma coisa muito interessante para os nossos amigos, que são empresários, né? Que possuem, que prestam serviço, também passarem a usar a rádio para anunciar os seus produtos, os seus serviços, né? É bem interessante mesmo, porque com certeza tem um público fiel e eu posso falar, tá? O que eu comprei e o que eu usei anunciado pela rádio foi beleza. Deu certo. É, a gente está com esse assunto justamente pelo fato, eu já recebi uma vez uma ligação de um ouvinte, ele estava questionando que a rádio não deveria pedir. E eu conversava com ele o seguinte, meu irmão, se um belo dia eu chegasse no microfone e ele dissesse para você que nós estamos nos despedindo, que nós teríamos que parar de transmitir, como você se sentiria? Ele falou, eu não quero nem pensar nisso. Eu falei, nenhum de nós quer pensar nisso. E para isso, nós temos que dividir com os nossos ouvintes a nossa realidade, a nossa dificuldade. Com a crise financeira que afetou gravemente o nosso país, a rádio sofreu também de forma muito impactante. E só lembrando também que a diretoria é voluntária. A diretoria aqui não recebe absolutamente nada. Então, Nelson Tavares, como lidar com essa realidade, desse incômodo que alguns ouvintes sentem quando a gente compartilha dessa dificuldade, dessa realidade difícil e a gente precisa fazer isso? Olha, Eduardo, uma vez a gente teve um companheiro que reclamou de a casa onde eu estava fazendo uma atividade, enfim, cobrar por uma atividade que era uma atividade que não era doutrinária, né? E disse, ah, que não devia de cobrar porque isso é uma casa espírita. Acontece, porém, que normalmente quem faz esse tipo de crítica é quem normalmente não doa. Então, a pessoa faz uso da casa, ela faz uso da rádio, mas ela acha que não tem que ter dinheiro. Então, a coisa funciona a partir do nada. A gente tem imposto, tem conto, tem tudo isso. Uma coisa que a gente podia estimular as pessoas a fazerem, que eu acho que é muito importante, são os dirigentes de casas espíritas reservarem um espacinho dentro da sua casa para colocar lá um mural de divulgação do Clube da Fraternidade, da programação da Rádio Rio de Janeiro, porque a sua caridade não é só doando, que a gente também está pedindo isso, mas é divulgando os trabalhos da rádio, os programas da rádio. A gente tem uma programação fabulosa que algumas pessoas não conhecem. E ao conhecendo, a gente também divulga a rádio. Se não puder fazer de um jeito, faça de outro, mas não deixe de divulgar. Nós estamos trazendo esse assunto porque todos nós amamos a Rádio Rio de Janeiro e todos nós queremos que ela avance. Nós queremos trabalhar cada vez mais e melhor para levar essa mensagem da doutrina espírita que durante muitos anos, quando eu nunca nem sonhei estar sentado aqui, quanto eu devo a esta rádio? Eu lembro que eu estudava a doutrina espírita pela Rádio Rio de Janeiro. O meu início no espiritismo há 20 anos foi através da Rádio Rio de Janeiro e eu quero que isso seja levado a cada vez mais pessoas. Então, nos auxiliem, participem do Clube da Fraternidade, tragam um amigo e vamos fazer a rádio sair desse momento tão difícil que ela está vivendo. Vamos ler aqui então a mensagem, já que todos nós queremos ir para o céu. Vamos descobrir como é que a gente faz para ir para o céu. Texto do momento espírita que traz uma excelente reflexão sobre essa questão do céu e do infernos íntimos. Conta-se que um dia um samurai, grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge e em busca de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai, com desejo sincero de aprender, ensina-me sobre céu e inferno? O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e simulando desprezo lhe disse, eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma, você está imundo. seu mau cheiro é insuportável, ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada, você é uma vergonha para sua classe. O samurai ficou enfurecido, o sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer palavra nenhuma, tamanha era sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara. Afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai já com uma intimidade pacificada pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou. Aí começa o céu. É fantástico, né? Para nós, resta a importante lição sobre o céu e o inferno que podemos construir na própria intimidade. Tanto o céu quanto o inferno são estados da alma que nós próprios elegemos no nosso dia a dia. A cada instante, somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno. É como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros. Diante de uma situação inesperada, podemos abri-la e lançar mão de qualquer objeto do seu interior. Assim, quando alguém nos ofende, podemos erguer o martelo da ira ou usar o bálsamo da tolerância. Visitados pela calúnia, podemos usar o machado do revide ou a gaze da confiança. Quando a inveja bater em nossa porta, podemos usar o aguilhão da vingança ou o óleo do perdão. Diante da enfermidade inesperada, podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta ou empunhar o escudo da confiança. Ante a partida de um ente querido, nos braços da morte inevitável, podemos optar pelo punhal do desespero ou pela chave da resignação. Enfim, surpreendidos pelas mais diversas e infelizes situações, poderemos sempre optar por abrir abismos de incompreensão ou estender a ponte do diálogo que nos possibilite uma solução feliz. A decisão depende sempre de nós. Somente da nossa vontade dependerá o nosso estado íntimo. Portanto, criar céus ou infernos, portas adentro da nossa alma, é algo que ninguém poderá fazer por nós. Sua vontade é soberana. Sua intimidade é um santuário do qual só você possui a chave. Preservá-la das investidas das sombras e abri-las para que o sol possa iluminá-la só depende de você. Pense nisso. Está aí mais um maravilhoso texto da redação do Momento Espírita. Já adiantando essa visão, nós temos aí cinco minutos antes do intervalo. Vamos tentar nos dividir aqui. Berenice Lima, Céu, Inferno e Purgatório. Como o Espiritismo entende isso? Pois é. Nós temos que entender esse processo da imortalidade da alma, da continuação da vida e que nós somos espíritos imortais. Como muitas pessoas nos escutam, tem um livro muito interessante que foi falado na década de 70, naquele pinga-fogo do Chico Xavier. E que, se não me engano, é o Hermine Miranda que faz uma pergunta para o Chico, a respeito de um livro que foi lançado à época sobre essa questão de Céu, Inferno e Purgatório, que duas freiras conhecidas na congregação, duas pessoas muito sérias, uma das freiras desencarna. E ela fica presa ali no convento. Ela, espiritualmente, não consegue sair do ambiente do convento. E, para a surpresa dela, ela descobre que a outra freira amiga dela, também uma pessoa muito séria, era médium, porque a enxergava. E ela ficou muito surpresa e ela começa a entrar em contato conversando com essa freira. Daí, foi escrito um livro que foi publicado na época pela Igreja Católica, chamado assim, O Manuscrito do Purgatório. Então, na época, foi lançado esse livro e eu procurei e não achei, porque a própria igreja retirou do mercado, mas uma alma muito caridosa disponibilizou em PDF pela internet. Então, se você entrar lá e colocar o manuscrito do purgatório, está lá. A freira em conflito com ela mesma, por conta dos dogmas da religião, onde ela sabia que ela tinha morrido, mas que ela não estava conseguindo chegar no purgatório. Ela não estava conseguindo chegar em nenhum lugar onde ela aprendeu que esses lugares, esses espaços existiam. E ela fica ali perdida onde é o purgatório, para onde é que eu tenho que ir. E ela fica naquele tormento íntimo, naquele turbilhão de pensamentos presos ainda, totalmente presos ainda ao convento, às regras do convento, mas sem saber para onde ir. E é interessante que o prefácio foi feito pelo arcebispo. E ele, no prefácio dele, ele diz, ele se contradiz, ele não sabe bem como é que ele vai escrever aquele prefácio. Então, independente do que se esteja escrito, independente de qualquer religião, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, primeiramente é essa verdade, que nós somos espíritos imortais. E que quando a gente desencarna, nós estaremos sempre em uma condição de um estado emocional, de um estado mental, que foi construído ao longo da nossa reencarnação. E o texto também coloca esse estado íntimo da alma. Berenice Lima, Céu, Inferno e Purgatório, me tranquilize. Ainda há salvação para mim? Com certeza, né? A gente vê aqui o estado íntimo, a gente tem a obra maravilhosa, O Céu e Inferno, de Allan Kardec, mostrando como foi essa construção, né? Porque, na verdade, a intuição da continuidade da vida é algo que perpassa por todos nós, né? E se a lei de Deus está na consciência, a gente tem uma noção, mais ou menos, de como está a nossa vida, né? Daquele bem que até o outro acha que eu fiz, mas eu não fiz bem e do mal também, né? E o Purgatório surge, é a tábua de salvação. Porque nem sempre se é tão bom quanto os outros pensam, quando eu penso que sou, mas também eu não sou tão mal quanto os outros pensam também. Então, fica onde no Purgatório, né? Só que para sair de lá, é uma luta. Tem que ter gente que reze, né? Para ter gente que reze, eu tenho que ter feito coisa boa. Como, às vezes, eu não faço coisa boa, o que é que eu faço? Eu pago. E aí surge aquele negócio das indulgências, né? Aquele comércio da indulgência, que tanto o Jan Hus quanto o Ecliffe, né? Os reformistas, eles faziam uma ironia e brincavam com isso, né? E isso causou o enriquecimento da igreja, né? Porque eu não sei se alguém vai orar por mim. O que é que eu faço? Vou dar dinheiro e vou encomendar a prece. E daí surgiu esse negócio de encomendar a alma, né? Encomendar através das preces. Nelson Tavares, você que faz prece por mim, de graça. Muito obrigado, por isso que você está no céu. Pior que ele sabe que é verdade. Claro que é verdade. A proposta da doutrina espírita, quando traz a ideia de inferno e de céu para a consciência, tem um duplo efeito. De um lado, isso ajuda o indivíduo a perder esse medo, né? Perder medo do inferno, de... A desencarnação passa a não ser alguma coisa tão dolorosa porque a gente tem esse esclarecimento. Mas, de outro lado, a gente tem a responsabilidade. E essa responsabilidade apenas aumenta a nossa necessidade de reforma íntima na atualidade. Então, é uma autonomia que a doutrina espírita traz com as suas notícias, com a sua boa nova, por meio da codificação. E, ao mesmo tempo, os caminhos para essa reforma acontecer. Um pouco disso a gente deve falar ao longo da tarde de hoje. Então, já vamos... Estamos chegando no intervalo. Segundo bloco, nós já vamos voltar falando o seguinte. Eu tenho um amigo evangélico que ele fala assim, vocês não acreditam em céu e inferno, né? Mas vocês falam em umbral, falam em trevas, falam em colônia espiritual. Então, eu tive que explicar para ele qual é a visão da doutrina espírita sobre isso. Aí, ele até que entendeu. É um amigo evangélico com muita mente aberta. Uma pessoa que até, se você der um livro espírita, ele lê. Então, na volta do intervalo, vamos falar. Céu, inferno e purgatório. A doutrina fala em trevas, fala em umbral, qual é a diferença entre um e outro. Fala nas colônias espirituais, fala nas colônias de mundos elevados. Vamos tentar entender isso. Então, o pessoal do Facebook está aqui firme e forte. Vamos compartilhar. O Caio hoje pediu que a gente bata o recorde. Então, vamos compartilhar o programa. Quanto mais gente compartilhar, maior a chance de a gente alcançar mais e mais pessoas. Já voltamos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade. Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. A Rádio Rio de Janeiro apresenta a peça Entre Dois Mundos. Olá amigos, Kaique Assunção falando. Prosseguimos com o espetáculo em mais uma apresentação de sucesso. Desta vez, na Ilha do Governador, onde todos estão convidados a assistir. Baseado em diversos livros de Chico Xavier e de Valdo Franco, que contam a trajetória espiritual de Clara Nunes, Santos Dumont, Merlin Monro, Noel Rosa, entre outros. Estaremos nos apresentando no dia 26 de maio, é um sábado, às 16 horas, na Arena Carioca Renato Russo, no Cocotá. Prestigiem, aguardamos todos vocês lá. E lembrando que parte da renda será em benefício da programação da Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de leitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Rádio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, em um intervalo rapidinho. Mas eu não sei o que acontece que dá um intervalo e o povo do Facebook nos abandona. Acho que o pessoal vai embora, gente. Voltem, o povo do Facebook está voltando. Já está crescendo. O pessoal acho que vai fazer alguma coisa. Tem que aproveitar o intervalo para compartilhar, marcar as pessoas, colocar nos grupos de WhatsApp. Você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, você faz parte desta realidade. Você praticamente está sentado aqui com a gente. Quando você está aqui no Facebook, quando você está ligando para a gente, quando você está no WhatsApp mandando mensagem, quando você está comunicando a um amigo, o programa começou, você está nos auxiliando diretamente a divulgar a Rádio Rio de Janeiro e a mensagem da Doutrina Espírita. Nós temos ouvintes extremamente participativos. Tem ouvintes que me ligam e me puxam a orelha. Você não falou determinado livro, você não citou isso e às vezes não concorda. Isso é muito importante, até para discordar. Porque você, ouvinte, aqui na Rádio Rio de Janeiro tem voz. Eu duvido um ouvinte ligar aqui para a rádio, seja para fazer uma crítica, seja para fazer um elogio, seja para dar uma sugestão que a gente não dê um retorno. Eu sempre dou retorno, quem me conhece no Facebook sabe que eu não deixo ninguém sem resposta. Às vezes a nossa resposta não é satisfatória, a pessoa não fica satisfeita, mas nunca sem a resposta, porque a gente pode discordar, mas isso não interfere na nossa relação de amizade, assim em tudo na vida. Então participe aí conosco, o pessoal do Facebook volte, nos ajude aí a divulgar o programa e compartilhando. Você que está participando também pelo telefone 3386-1400, pode ligar, pode participar. Tem muita gente participando, a gente agradece muito. Pelo site www.radioridijaneiro.am.br Muito obrigado aí por vocês nos acompanharem também pelo site. Vai lá no menu, você pode ver e ouvir ao vivo. Um abraço ao pessoal do Radinho de Pilha, a todo mundo que está participando. Nós estamos falando de céu, inferno e purgatório. O pessoal aqui está mandando mensagens. A Mainha da Ribeira, um grande abraço. Tem um ouvinte aí que ele falou assim, Oi? Oi, prezado ouvinte. Mas você só ficou no Oi? Fala aí seu nome, de onde você está falando. Mande mensagem para a gente. O Arnildo do bairro de Guadalupe. Muito obrigado, Arnildo. Maria Beatriz, a Beatriz de Olaria. Muito legal, está dizendo assim que hoje está especial, porque tem Berenice Lima e Deusa Nogueira. Obrigada pelo carinho. Obrigada. É, ficamos felizes com vocês estarem aqui com a gente. A Rosa Maria do Fonseca, em Niterói. Muito obrigado pela participação. A Sandro de Andrade, da União Espírita, Paulo Dimas e Madalena, de Bangu. Nós amamos a Rádio Rio de Janeiro. Ele mandou uma foto da gente aqui no estúdio. Chiquérrima, que eu estou vendo aqui a foto. Ficou bonito. Eu olhando para Deus, eu não sei o que eu estava fazendo aqui. Perguntando. Dona Jupira, Jupira Regina, de bom sucesso. Um grande abraço, minha amiga. Que Deus te abençoe sempre. E as suas filhas, a sua família. Masquinha aqui, estou enfrentando as sequelas de um tratamento que me deixa muito cansada. Sem fôlego para as atividades mais simples. E a Rádio Rio de Janeiro tem me ajudado a superar um verdadeiro remédio espiritual. Ela não se identificou aqui, mas nós agradecemos a sua ouvinte exatamente aquilo que nós falamos no início do programa. A importância de se manter a rádio. Com certeza. Quantas pessoas, sobretudo aquelas que têm dificuldades, não podem sair de casa, estão acamadas, estão em hospitais, estão em asilos. Eu ia em Curupaiti há muitos anos atrás e muitos internos do Hospital Curupaiti que acolhem os nossos irmãos rancenianos ouviam a Rádio Rio de Janeiro lá de seus leitos. Eu tenho muitos amigos que viajam para o exterior e há lugares em que definitivamente não existe casa espírita. Então, se não é pela rádio, a pessoa tem realmente dificuldade de ter contato com a doutrina. Tem um ouvinte aqui falando assim, queria que vocês falassem sobre a Umbanda. Nós, com certeza, de vez em quando nós comentamos, mandamos um grande abraço aos nossos irmãos umbandistas, assim como os nossos irmãos católicos, evangélicos, budistas, esoteristas. Nós temos ouvintes de diversas correntes religiosas. A Rádio Rio de Janeiro consegue agregar. E muitos ouvintes que elogiam, podem não concordar por questões de divergências doutrinárias, de crença, mas admiram o conteúdo que nós levamos ao ar e a ajuda que prestamos, através da mensagem da doutrina, a tantas pessoas. Então, um grande abraço também para o Luiz Delia do Governador, e sempre participando, ele diz aqui que Calil Gibran afirmou, Além da terra, além do infinito, eu procurava em vão o céu e o inferno, mas uma voz me disse, o céu e o inferno estão dentro de ti mesmo. Eu também sei, nós estamos destinados a permanecer suspensos entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Profundo aqui, o nosso Luiz da Ilha, um ouvinte antigo, assíduo, sempre conosco. Grande abraço, Luiz da Ilha, a Rejane de Gianópolis, está aqui falando que caros participantes desse programa maravilhoso, sabe o que se pode fazer? No programa do Cristiano, sugeri que quando a gente puder contribuir mais na prestação do boleto, às vezes a gente pode dar um pouquinho mais. Aquele que tem mais, dá mais. Aquele que tem menos, dá menos. É o óbulo da viúva que Jesus fala também. Cada um de nós dá aquilo que pode dar e oferecer. É, eu estava pensando isso, sabe? Porque às vezes parece assim, que eu só posso dar 20 reais, não é isso não, né? A sugestão é 20 reais, mas se quiser dar 20 mil, ou puder dar 20 mil, tudo bem, né? E às vezes assim, essa quantia é uma quantia média, mas a pessoa pode dar mais, né? E é interessante, né? Com certeza. A Rejane continua assim, falando sobre o tema. Cara Eduardo, sou de familiares todos católicos. E uma vez, eles me disseram que vou para o inferno. Purgatória para os arrependidos. E eu teria de me arrepender de ser espírita. Ou seja, inferno sem escalas. Abraços. A gente tem que compreender, Rejane, os nossos companheiros de outras religiões, que muitas vezes nem falam por mal. É uma questão de crença. Às vezes a pessoa nos aborda, e ela quer realmente salvar a nossa alma. E ela tem a compreensão de que se a gente não está naquela religião, a gente pode se perder para o inferno. Então a gente tem que receber isso com muita compreensão em relação aos nossos irmãos, que ainda não contém essa compreensão. Jorge Luiz da Pavuna, um grande abraço. Ele está parabenizando pelo novo cenário. A Márcia de Olaria, um grande abraço também. Está no Radinho de Pilha. Selma de Irajá. Selma Maria de Irajá. Também está parabenizando a Deus e a Berenice. Está aqui, enfim, já estou... Rute da Taquara, Shirley do Rosário. Temos aqui Valdemir Cruz, nosso querido amigo Valdemir Cruz, psicólogo com o programa Ouvindo Você. Paulo Guedes já foi visto aqui pelo Nelson Tavares também. Querido amigo, irmão. Então, falar de Paulo Guedes é lembrar também do Lar de Francisco, Lar Espírita, Francisco de Assis, Lá em Jacarepaguá. Um grande abraço a todos. Sempre que eu posso, estou lá com eles. Um pessoal extremamente carinhoso. Paulo, você faz muita falta aqui, Paulo Guedes. Vamos lá? Prometi, promessa é dívida. Colônias espirituais, umbral, trevas. O que que isso... Isso é a mesma coisa que o céu e o inferno e o purgatório? É diferente? E aí, Berenice Lima? É, Jesus já falava sobre isso, né? Já ensinou sobre isso, como também, desde sempre. Porque isso faz parte da evolução do espírito. Nós somos espíritos imortais. Então, Jesus, quando vem ensinar através da parábola de Lázaro, rico e Lázaro, Jesus fala do mundo espiritual. Como é que é essa parábola? Jesus fala. E o rico, muito, muito rico, e egoísta, cuidava ali apenas das suas coisas, dos seus bens. E Lázaro era aquele lazarento, né? Aquele mendigo, aquele homem cheio de feridas, que ninguém se importava com ele. Até os cachorros lambiam as feridas dele. E ele ficava ali, circulando aquela casa do rico, pra tentar comer as migalhas do rico. Demonstrando aí que o rico não compartilhava do que tinha. Dava apenas aquelas migalhas. Os dois morrem. E aí, Jesus fala o que? Aí, da continuação da vida, da imortalidade da alma. Aí, Jesus fala que os dois foram pro plano espiritual. O rico foi por uma região de dor e de sofrimento. E Lázaro, o pobre, o mendigo, vai para o colo de Abraão. Sendo que o rico vai pra uma região de dor, não por ser rico, mas por ser egoísta, por não compartilhar e não enxergar no próximo, né? A oportunidade de evolução. E Lázaro vai para o colo de Abraão. Não por ser pobre, mas por ser humilde, resignado, pelas condições das suas virtudes, que eles vão, que eles conquistam esses espaços. E o rico, daquela região sofrida, pede a Deus, pede a Abraão, na verdade, né? E fala, pai Abraão, pede, pede não, manda Lázaro ir lá na minha casa, que eu ainda tenho mais cinco irmãos, que tem a mesma conduta que eu tinha. Manda eles irem lá, pra falar, pra eles mudarem as condutas deles, para quando eles morrerem, não venham pra essa região de sofrimento que eu estou aqui. E o que Abraão fala? Olha, se eles já têm essas informações lá, eles é que não estão seguindo as informações de Moisés. Então, o que Jesus fala aí? Que nós, quando nos encarnamos, nós vamos para um local, porque é um local não circunscrito, não que alguém mande, mas em qualquer lugar, nós vamos ter sempre uma referência de chão e de teto. E essa referência, esse agrupamento, é por afinidade de tudo que nós falamos, pensamos e agimos durante nós estarmos encarnados. Então, sobre colônia, sobre mundo espiritual, o Velho Testamento está cheio, o Novo Testamento também. E Jesus, com essa parábola, mostra pra gente o quê? Olha, você vai sempre para um lugar, quando você desencarnar, na condição do que você fez. E a bela reencarnação, porque nós erramos por apacado e pagamos em suaves prestações reencarnatórias. E a próxima reencarnação, que o rico vai ter, para o quê? Se tornar uma pessoa não pobre como o Lázaro, mas sim resignada e bondosa como o Lázaro. Vamos dar um grande abraço aqui para o nosso querido amigo, irmão Luiz Felipe Coelho, para a sua mãezinha, Dona Ângela, agradecendo sempre esse carinho. Você vê a relação que a gente faz com os nossos ouvintes. O Luiz Felipe hoje, para mim e a mãe dele, são como um irmão e uma mãe. Então, um grande abraço para os dois. Muita força, muita coragem em diante das lutas. Tem vários ouvintes aqui colocando as suas dificuldades. E o quanto a Rádio Rio de Janeiro, tem um ouvinte aqui, é porque é tanta mensagem entrando que eu perdi, achei aqui. É bem verdade a importância da rádio. Eu moro no Rio de Janeiro e perdi a capacidade de andar. E por conta da deficiência física, conto diretamente com o auxílio e a companhia da rádio. Gratidão por tudo, sempre amigos. Então, é isso que nos motiva, é isso que nos dá alegria. E a gente pede a vocês que nos ajudem para manter essa emissora no ar, sobretudo para pessoas como a Mônica, que depende sobretudo da rádio, para ter acesso a esse conteúdo da doutrina espírita. Deusa Nogueira, eu posso me safar do umbral? Como é que é essa história aí? Ah, pois é. Mas quem é que está pior? Quem está no umbral? Quem está nas trevas? Tem umbral? Tem trevas? Vamos lá ver, né? E aí? Emmanuel, ele tem um livro de justiça divina. Esse livro foi lançado, né? No aniversário da obra O Céu e o Inferno. E na obra, nesse livro de justiça divina, tem uma página que para mim é fantástica. É assim, Ter o Lugar no Além. E ele diz que se a gente quer saber para onde a gente vai quando desencarnar, é só a gente pensar o que a gente gosta mais de fazer quando a gente está com o tempo livre sem ninguém observando. Ui! Isso, para mim, gente, Eu já li, eu já li. Fiquei preocupado. É ponto para mudança. Porque se tem dia que a gente não se aguenta, né? E o Nelson fez ali confirmando que a gente não está se aguentando com a gente. Imagina desencarnar e ir para o lugar com gente que é igual a mim. Que faz aquilo tudo que eu não gosto. Então, isso é uma coisa muito boa, gente. Porque eu posso me safrar do umbral com certeza. Eu posso começar a construir pensamentos melhores. E daqui a pouco no programa de Joana, né? A gente deve ter alguma coisa assim, né? Pensamentos melhores. Ah, mas eu vou viver o mundo de Alice. Não é muito de Alice, não. É o mundo da realidade do progresso. É o mundo da realidade da ajuda. É a certeza, a certeza mesmo que tudo vai melhorar. O professor Newton Léo, ele uma vez numa palestra, ele falou assim, ao invés da gente falar assim, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, vamos falar assim, gente, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Eu achei fantástico, por quê? A fatalidade é o progresso e o progresso é o bem. Então você pode se safar do umbral, viu, Eduardo? Pode ficar bem tranquilo. Obrigado. Nelson Tavares, algumas pessoas questionam, falando que esses termos umbral, trevas, não seriam adequados, que isso é antidoutrinário e não está na obra de Kardec. E aí, como entender isso? O que acontece é que algumas pessoas fazem realmente verdadeira substituição. isso tem a ver com condicionamentos que o indivíduo acumula ao longo de milênios, às vezes. Por heranças de outras tendências religiosas, o indivíduo, enfim, adotando a doutrina espírita como orientação religiosa, acaba fazendo dos umbrais o seu verdadeiro inferno. E nada muda, na verdade, a não ser o vocabulário. Assim como a morte vira desencarnação. Isso, efetivamente, não muda nada. Quem faz essa crítica, isso é verdadeiro. Agora, ainda que Allan Kardec não usasse algumas dessas expressões, elas estão, como bem disse a Berenice, no próprio relato do Evangelho. A questão da nomenclatura, o próprio livro dos Espíritos na introdução, chama a atenção para isso, é bobagem. O nome que a gente vai dar para as coisas é o menos importante. A compreensão desses valores que a doutrina traz, elas estão, sim, presentes em Kardec, tanto quanto estão presentes no próprio Evangelho de Jesus. Isso é que é o importante. Nomenclatura, a ciência evolui, questões novas aparecem, novos nomes serão inventados. Então, não nos ocupemos do vocabulário, mas da concepção das ideias que a doutrina espírita veicula. E, nesse sentido, a própria intuição reforça a ideia de que mundos espirituais existem. Isso, a própria, as religiões orientais, as várias linhas de trabalho no espiritualismo, reforça isso com nomes diferentes, o que só reforça a ideia de que as colônias espirituais efetivamente existem. E a gente tem que lembrar que Kardec, em um livro dos Espíritos, relata que os Espíritos se aproximam no mundo espiritual por afinidade. Evidentemente, os bons vão estar juntos, os maus vão estar juntos, os sofredores vão estar juntos. E isso, evidentemente, que naquela localização, e a gente não tem que se preocupar com a questão geográfica, mas o próprio fato daquele grupo de Espíritos afins estarem juntos, aquilo já vai gerar toda uma psicosfera daquele ambiente espiritual. Então, não é impossível imaginar, e a gente lê no livro Céu e Inferno, tem lá os Espíritos endurecidos, Espíritos suicidas. Isso porque Jesus também falou, há muitas moradas na casa do meu pai, para cada situação existe sempre uma morada, sempre vamos ter essa referência. E as colinas espirituais são estados transitórios dos Espíritos, até porque nós temos pouquíssimas informações das esferas espirituais mais elevadas, o que nós conhecemos é aquela realidade mais próxima de nós. E outra questão que a gente quer trazer aqui é a questão do paraíso perdido, a ideia do céu e do inferno remete à história de Adão e Eva. Começar ao contrário agora, Nelson Tavares, esse simbolismo da história de Adão e Eva e do paraíso perdido, qual a relação dessa história com a questão do céu, do inferno? Joana de Anjos faz referência à ideia do paraíso perdido remetendo para a concepção de culpa. Ela vai dizer que essa ideia do paraíso perdido é a concepção da verdade que se foi estabelecida a partir da nossa consciência e o antagonismo com que estabelece a lei de Deus, ou seja, o descumprimento da lei, das leis naturais, dão essa sensação de ter perdido a oportunidade. Então, isso remete para a ideia de culpa. E aí, Joana vai lembrar que qualquer sentimento ele nasce neutro. O que você faz dele é que vai determinar como é que ele vai ser sentido e vivenciado. A culpa, se ela for para reconhecer a dificuldade e te empurrar para momentos melhores, para uma conduta melhor, ok. Se ela for para te cristalizar no remorso, ela não deve ser assim experimentada. Berenice? É, é muito interessante essas questões porque todos nós temos medo de alguma coisa. E mesmo essas pessoas que falam que não conseguem entender, elas têm medo de ir para algum lugar. Por quê? Nós já passamos nesses lugares, né? Quantas mortes cada espírito já teve? Quantas vivências espirituais cada uma já teve? A Joana de Ângela até fala que as pessoas que se dizem ateias, que não acreditam em absolutamente nada, foram pessoas que sofreram uma decepção muito grande, que vivenciaram a fé cega ou foram, elas tiveram, assim, penalidades por conta de fé cega de outras pessoas, né? As pessoas que não raciocinam e que acreditam piamente nas coisas que estão escritas, sem o bom senso, sem o raciocínio, sem a fé raciocinada que os Espíritos Santo falam e outras pessoas que sofreram por conta disso. Imagina, da própria Inquisição, né? Quantas pessoas foram queimadas em nome de Jesus, em nome de Deus, quantas guerras aconteceram? E quando desencarna e que se depara no mundo espiritual numa continuidade igualzinha do mundo físico, então chega-se a conclusão que não tem nada, né? E vem com essa falsa ideia porque nós somos extremistas, nós sempre vamos para os extremos quando nós nos frustramos e quando nós nos decepcionamos, a gente fecha o nosso raciocínio para um bom pensamento. Então, como o Nelson bem falou aí dessa culpa, que é muito mais interessante a gente culpar alguém, é muito mais interessante a gente achar que vai ter alguém nos julgando porque assim a gente pode falar que há injustiça, e quando na verdade tudo está na nossa consciência e nós vamos ser atraídos por afinidades sempre. Aqui, encarnados, podem morar no mesmo prédio Hitler e Madre Teresa de Calcutá e andarem no mesmo elevador. Já no mundo espiritual, por questões de vibração, por questões de energia mesmo, isso se torna uma incompatibilidade. A Madre Teresa, ela pode até visitar os espíritos ligados ao mal, mas esse trânsito é do superior para o inferior e eles vão e eles acodem e eles ajudam e graças a Deus, através da reencarnação, qualquer espírito do mal um dia se torna um bom espírito. o simbolismo da história de Adão e Eva nos mostra, Deus, aqui as nossas escolhas dentro daquela história mitológica, as escolhas equivocadas de Adão e Eva simbolizam exatamente a escolha entre o céu e o inferno. As consequências, inclusive os judeus, eles explicam do simbolismo do nome, que Adão quer dizer pai, quer dizer homem e Eva quer dizer mulher. Então, na verdade, homem e mulher fazem escolhas na vida, e as nossas escolhas têm uma repercussão. Eu sei que começa a questão da tentação, mas foram tentados, mas Emmanuel tem no caminho Verdade e Vida uma lição excelente que o título é Origem das Tentações e tem uma frase que eu acho horrível, entre aspas, ele fala assim, ser tentado é ouvir a malícia própria. Então, na verdade, mesmo que o outro fale vá para o inferno, eu só vou se eu quiser, se eu escolher, se eu optar por atitudes de pegar a espada com muito ódio e tentar atingir o meu próximo. Mas no momento em que eu coloco a minha espada no lugar, respiro fundo, nesse momento eu estou construindo o céu. E aí a gente começa a avaliar como eu me sinto em cada escolha. E por uma questão de inteligência, gente, se eu quero me sentir bem, eu tenho que começar a fazer escolhas melhores, é econômico até, dá menos ruca, dá menos aborrecimento, é muito melhor isso. Nelson Tavares, falta aí poucos minutos, suas considerações finais. Estudemos, as pessoas têm medo daquilo que desconhecem, ou de si mesmos, porque quando passa a conhecer também a gente também tem receio do nosso íntimo. Ai, que medo! Ai, descobriu uma coisinha que eu não sabia que existia. Mas o desconhecimento é o que mais gera o medo, e também a possibilidade de manipulação. Então vamos estudar a doutrina e não há lugar mais adequado para isso que, um, Casa Espírita, dois, Rádio Rio de Janeiro. Sejam sempre muito bem-vindos. Deusa? É, com certeza, que a gente possa criar mais momentos de céu no interior. Porque quanto mais ricos de céu nós estivermos, quanto mais nos afeiçoarmos ao bem e às ideias superiores, com certeza mais iremos modificando a ambiência à nossa volta. E a nossa rádio, ela é um fator propiciatório na construção dessa psicosfera melhor, mais saudável. Berenice? A lei divina é tão justa e Deus é tão sábio que tudo depende só de cada um de nós. O nosso progresso espiritual só depende de nós e na hora que nós decidirmos progredir, o progresso se faz de presente. Então vamos aproveitar esse momento e pedir ao grande mestre Jesus, esse médico das nossas almas, que nos dê ânimo, coragem e vigor para cada um de nós decidir hoje a nossa caminhada para o nosso céu interior. Muita paz. Um grande abraço a todos os ouvintes aqui participando. Marlene Risso, a nossa querida Cristal Rangel, grande divulgadora da Rádio Rio de Janeiro, Esperança Maia, enfim, são tantos nomes aqui que é difícil a gente lembrar de todos e falar de todos, mas agradecemos profundamente o carinho, a presença de todos vocês junto a nós. Vamos juntos lutar pela Rádio Rio de Janeiro, vamos juntos lutar pela divulgação da doutrina espírita, vamos participar do Clube da Fraternidade, vamos falar do Clube da Fraternidade com os nossos amigos, vamos tornar a Rádio Rio de Janeiro cada vez mais forte, porque a Rádio Rio de Janeiro cada vez mais forte é mais força na divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Muita paz a todos, até quinta-feira com o Debate na Rio com André Afonso Monteiro. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio Notícias Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro